Música Fala ai Fala ai Nosso solzão Domingão aqui Vou mostrar um pouco Pra vocês aqui como que é A domingueira nossa aqui Deixa eu colocar essa câmera aqui Eu tô cheio de coisa Tô indo pro ensaio aqui agora pessoal Ensai de Da banda de forró que eu tô tocando com Com eles De repente eu não posso gravar Parte do ensaio Por alguns motivos Coisados Eu não sei como que fala Os motivos Deixa eu pegar minha parada Pera ai Primeiro lugar O repertório deles Da banda é Eles não querem É Pro show Pedir um repertório exclusivo Que ninguém visse antes e tal Provavelmente não vai poder sair Mas eu posso apresentar pra vocês a galera da banda Depois Eu vou sair pra Pra comer Fazer alguma coisinha Vai ser o vlog Do meu domingão Normalmente os finais de semana Não sei se vocês tem interesse É É Em ver como é o final de semana que eu passo aqui Não tudo Porque tudo não dá pra mostrar Mas de repente eu posso Assim toda semana Garantir o vlog do final de semana Entendeu? Eu toco sexta, eu toco sábado E domingo normalmente É dia de descanso Mas como a gente tá num projeto aí Pra tocar na semana que vem É Então Os domingos eu tenho ensaiado bastante Então vamos lá Será que a gente dá aquela moral? Aquele abraço Ju Santos Na área Tchau 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 O telefone tá navegando. O que eu vou precisar daqui? Eu não vou precisar de nada. Tem um cabo aqui, tem tudo aqui. Isso, deixa eu ir aqui. É, domingão de aço. Acordei agora. O pessoal já tá fazendo barulho aqui já. Ô, menino. A moçada tá daí, ó. Ó, Júlia, olha aí. Ah, você não faz live, não? Não, eu tô fazendo live, não. Esse vídeo aqui vai pro YouTube. Manda um abraço. Esse aqui que é o homem da mala preta que eu falei. Eu que tenho dinheiro. É ele aqui. É porque é essa rua que é o Sila. É o Sila simplesmente. É o Sila. Muito bem, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música É nóis, e ele também é o Zabombeiro e um dos donos da banda... Cravo e Canela, dia 22 de outubro, vai ter ali ó, aqui do lado, que a gente olha e aponta assim... Isso aqui, isso aqui que nós estamos falando é pro mundo inteiro, então quem estiver vindo pra cá... Pompa no Beat na Flórida... Na data, qual que é a data? 22 de outubro, 22 de outubro a gente começa a tocar às 5 da tarde, mas o evento começa de 10 e vai até às 10 da noite... Como é que chama o evento lá mesmo? 10 da noite, Brazilian Fest, é o quinto festival brasileiro da Flórida... Música brasileira, isso aí pessoal, então a banda Cravo e Canela foi convidado... Eles me convidaram também pra fazer uma participação com eles... Isso aí eu... Aí eu tô... Vamos aqui ensaiando... Nossa, estão correndo ensaiando... Cansado já, né? É 6 da tarde, eu tô até agora sem almoçar... Vamos comer agora, sair pra comer agora... E semana que vem já começa o bicho lá, olha aí... Manda um abraço pra galera do Brasil... De que região do Brasil? É isso aí ó... Eu sou capixaba, rapaz... Eu também... Porque todo mundo é capixaba... É porque eu nasci lá, mas eu sou criado em Minas, então eu me considero mineiro... Mas eu nasci em Vitória... Então um abraço... Manda um abraço pra todo mundo lá então... Nossa, Vila Velha mata um no almoço e outro na janta... No forró, rapaz... No forró... No forró... Na dança... Tá falando na dança... Um abraço pra galera de Vila Velha... É isso aí... Um abraço pra todo mundo... A gente vai fazer uns vídeos lá também... E vai mandar pra vocês aí... A galera forrozeira lá do Espírito Santo... Galera, faz o seguinte... Segue a banda Cravo e Canela nas redes sociais... Eu vou deixar aqui na descrição... Oi, tá chovendo uma chuva... Vou deixar na descrição... Todas as redes sociais da banda Cravo e Canela... Segue eles lá... Forrózinho... Da hora... É isso aí... É nóis... Só seguir a gente... Vai saber toda a agenda da gente... Tudo o que a gente tá fazendo de novo por aqui... Lembrando que é fora do Brasil isso aqui... Que é mais legal ainda... Que tem uma galera que curte bastante... Quem vier pro sul da Flórida não vai se sentir tão americanizado... Tem o forrózinho... Tem sertanejo... Tem pagode... E esse aqui é os caras que comandam o forró Pé de Serra... Valeu, valeu, valeu... Olha o sapo ali... Olha o sapo ali... Ali na janela... Ali na janela... Ali na janela... Poxa pessoal... A chuva avacalhou os planos do domingo... Porque os planos era sair do... Do ensaio aqui... E dar um pulo de um pagodinho ali... Mas só que... Teu ruim... Vou... 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 Vou aqui procurar um lugar pra me comer aqui agora... Meu Deus... Acabando de sair do ensaio... O ensaio foi positivo pra caramba... Nós vamos ter só mais um ensaio... Para o festival... Esqueci o nome do festival lá... É... Ó... Ó o chuvão... Ó o chuvão comendo na alta... Comendo no centro... Então é nóis... Deixa eu ver o que que dá pra fazer agora... Pra terminar esse domingo... Nossa... Pelo Céu... Véi... A chuva caindo com um gol de gás... Tô... Tô aqui no neutro... Tô vendo que o gato tá aí pra trás... Não vai pra frente... Alô esse menino... Ó os meninos lá... Ó esse menino... Vamos aí fi... Então pessoal... Eu vou... Vamos ver como é que vai ser aqui... O dia não acabou ainda... A noite não acabou ainda... Talvez mais tarde pode ter algumas surpresas... Não sei... Eu só preciso comer agora... O único que vai ter que fazer é comer... Então... Vou ter que... Vou no restaurante favorito... Ó... Deixa eu ver aqui... Ai ai... Tem um Zé... Tem um Zé dentro da água ali... Andando na chuva... Com o farol apagado... Aí vem um... Uma menina nervosa igual essa aqui... E sapeca nele ai ai ai... Leve ele lá do outro lado da rua lá... Que isso aqui não vê cara não... Fia... Essa bichona veio... Tem que dar uma separada... Pá... Bora... Vamos ver o que dá pra fazer o resto do domingo hoje... Domingão... Pra vocês verem... Tem gente na chuva velho... Tem que ver se o pessoal tá fazendo aqui velho... Na moral... Na moral... Na moral... Na moral... Na moral... Bom dia... Pelo menos um pôr de gasolina pra vocês conter... Tem uma luz negra aqui em cima... Gente... Pra casa não tá chovendo... Tá dizendo eu vou pra casa pra comer não velho... Eu vou comer por aqui mesmo... Por aqui mesmo... Deixa eu entrar ali... É nóis... Fala rapaziada... É... Como choveu muito... O domingão... Hoje é segunda-feira de manhã... Deixei os negócios tudo no carro pra não molhar... E... Entrei num... Deixa eu acender um pouco a luz aqui assim ó... Tá meio escuro... Eu tô aqui no condomínio... De casa... Eu tô indo na academia agora... Tcharam... Caramba... É... Eu tô indo na academia... Porque eu entrei num projeto de... Não é nem de ficar... Não é nem de ficar... Toro não... Não é nem de ficar... Fortinho não... Mas... Tô meio fora de forma... Não tô... Ai... Tem que deixar assim ó... Tô meio fora de forma pessoal... E... Fui brincar de bola esses dias pra trás ali... Não tava conseguindo... Deixa eu segurar aqui assim... Olha essa bagaceira aqui... É... Não tava conseguindo nem... Nem correr direito... Não tava conseguindo nem correr direito... Aí tipo... Tô deixando um pouco a preguiça né... Vim na academia pelo menos fazer um cardiozinho... Correr... Fazer umas paradinhas massa... Voltar... Ativa de novo... E tô aqui... Vou mostrar... Pessoal tem uma mania de ficar... Ah Gini... Mostra sua casa... Mostra sua casa... Mostra minha casa não... Pera... Deixa eu ver se tem gente aqui... Não... Tem ninguém aqui não... Aí eu tenho... Essa estrutura aqui no condomínio... Vou usar né... Aproveitar... Que é 0800... Então vamos fazer o seguinte... É... Vou terminar aqui... Depois eu... Quando... É... Que é... Espera agora... Seis horas e tá escuro aqui ainda... Depois eu dou uma mostrada lá embaixo... Pra vocês verem a área lá embaixo... E é nóis... Deixa eu agarrar aqui um pouquinho... Que eu tenho que ir pro trabalho daqui a pouco... Beijo... E aí... E aí... E aí... Pessoal... Então... Como eu tava falando com vocês... Aqui no condomínio de eu moro... A gente tem... Essa estrutura aqui... Dessa academia... E aí... Não é lá... Aquela coisa não... Entendeu? Mas... Pra o que eu preciso... Né... Que eu só quero... É... Fazer alguma atividade física... Voltar... A... Correr... Jogar bola um pouquinho... E eu tô... Eu tenho tentado ultimamente... Mas eu tenho me sentido muito cansado... Então daí eu... Decidi voltar né... Fazer um cardiozinho... Uma bicicletinha... Só pra pegar um preparo mesmo... Não tenho... Que é? Uma bicicleta aí ó... Só tem algo aqui... Pá... E aí... E aqui é bem legal... Aí ó... Não tenho intenção nenhuma de... Ficar forte... Até porque eu não gosto de ficar levado a peso... Banheirinho aqui ó... Olha... 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 O word... O word feminino... O masculino... O feminino tá lindo... Vou abrir a porta... Aqui também tem uma sala... Que... Se eu contratar uma massagista... Ela pode vir aqui e dar um... Dar um trato aqui... Pra... Apesar que se eu contratar uma massagista... É nóis vir pra cá né... Aí ó... Tô terminando de gravar com o iPhone... Que a câmera é que é pra bateria... Olha a câmera ali ó... Então é isso aí... Eu vou terminar... Aqui a minha sessão... Todo dia... Deixa eu ver aqui... Aqui ainda tá... Nossa... Se eu ficar preso aqui... Eu tô fudindo... Deixa eu ver aqui... Ah... Se eu ficar preso aqui já era... Não tá aberto... Tá escuro ainda... Às seis e pouco da manhã... No meio... Não dá pra ver direito não... Aqui é a área da piscina... Jacuzzi lá do outro lado... Então não dá pra ver direito não... É... Deixa eu ali terminar meu treino... Eu tenho que ir tomar banho ainda... E ir pro trabalho... Nada mal né... Tamo junto aqui... Tem um elevador aqui... Aqui é o acesso pro escritório lá embaixo... Lá embaixo lá o escritório... Aí dá pra ir pro escritório por aqui... Ali tem um elevadorzinho também... E tá uma saída de embaixo aqui... Vai pra rua... Aqui é sala pra criança... Traz as criancinha pra cá... Liga a televisão... Liga... Tem todas as televisões aqui... Deixa os meninos... Tá vendo aqui dentro... Aí ó... E já era... E é nóis... Deixa eu ir lá então... Terminar meu treino... Pessoal... Então... Olha só... Deixa eu colocar assim... Nós vamos ficar assim... Não vai dar pra mostrar lá... A área da piscina e tudo mais... Porque tá escuro ainda... Seis e quarenta... E não... Não clareou ainda não... Tá... Então nós vamos ficando com esse vídeo por aqui... Olha... Tá ali ó... Não dá pra ver nada não... Tá escuro... Nós vamos ficando com esse vídeo por aqui... Não tem que tomar um banhozinho pra mim ir pro trabalho agora... É... Tamo junto... Aquele abraço... Finais de semana aí... Vou tá fazendo vlog pra vocês... O vlog da semana que vem vai tá interessante... Porque eu vou tocar... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar... Sexta, sábado e domingo... Vou fazer um vídeo só... Aí é nóis... Aquele abraço... Beijo dos Junis Santos... Tchau, tchau...